As provas dos alunos, quem tem mais detalhes e a imagem da câmera de segurança é você, Jota Júnior. O assaltante agiu com tanta frieza e naturalidade que as pessoas por perto nem perceberam que se tratava de um roubo. Repare que um carro passa pela rua e duas pessoas seguem pela calçada enquanto a vítima é obrigada a entregar o carro para o bandido. O crime aconteceu em Maringá. A vítima foi uma professora. Ela estava chegando para fazer compras em um supermercado na Avenida dos Palmares, região norte da cidade, quando foi rendida assim que desembarcou. Assustada, a reação da mulher foi fazer um pedido ao bandido, que aceitou. A professora contou ao marginal que estava com as provas dos alunos guardadas no porta-malas e pediu para pegá-las. Só depois da professora recolher todo o material, o assaltante assumiu a direção e levou o veículo. A polícia acredita que o assalto tenha sido cometido por integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. No início da semana, um rapaz também foi roubado da mesma maneira aqui em Maringá, quando chegava em casa. Os bandidos levaram o carro dele, um Fiat modelo Argo, que até agora não foi encontrado. No roubo à professora, as investigações já descobriu que o carro utilizado pelos bandidos também foi tomado de assalto no último domingo. Trata-se do veículo da foto, um Vectra de Maringá. A polícia pede para que, se alguém tiver informações sobre os bandidos, denuncie que a identidade será mantida em sigilo. Tá aí, esse é o sujeito, ó. Se você reconhecer, denuncie para a polícia. Coloca o telefone da sessão de furtos e roubos aí, que é a sessão de furtos e roubos de veículo. A mulher, que é uma professora, no momento da ação, que o cara chegou e falou, é um assalto. Ela falou assim, eu sou professora e atrás do porta-malas do meu carro estão todas as provas dos meus alunos. professores, que foi época de prova agora, né? E ele falou, não, pode... Ah, vai lá, deixa eu perguntar para você no WhatsApp. Para você, o ladrão foi bonzinho ou não tem nada de bonzinho não? Vai! Eu quero saber de você agora. O sujeito aí, o ladrão, ele foi bonzinho com a professora ou não tem nada de bonzinho não? Se você acha que ele foi bonzinho, manda um sim. Se você acha que ele não é bonzinho coisa nenhuma não, manda um não. Vamos lá, agora eu quero ouvir você no meu WhatsApp. Pega o meu WhatsApp aí que eu vou colocar o WhatsApp no ar. Aí, aí, eu estou deixando o telefone da polícia para você denunciar o cara lá. Olha a roupa que ele está usando, ele estava de touca de boné. Está vendo, olha lá, tem um desenho na frente ali, olha. Ele acompanhou até a professora para o lado de trás. Aí, agora está lá o WhatsApp no ar, vamos lá. Estão falando que ele é covarde, que ele é pilantra, que não é bonzinho coisa nenhuma não. Ele tem que pegar e meter ele na cadeia agora, né? O outro falou assim, olha, o outro não tem negócio de bonzinho, ladrão bonzinho não. Agora, é você que fala na televisão. E esse telefone é para você denunciar esse caboclo aí, olha. Está aparecendo na imagem que está entrando no carro para levar o veículo. 3309-3175. E aí, ninguém está achando que ele é bonzinho coisa nenhuma. Vagabundo, ordinário. E o povo está bravo com ele aqui, olha. Então, não tem nada de negócio de bonzinho, bonzinho, bonzinho não. Agora, a polícia precisava ser bonzinho com ele. Na hora que pegar ele também, meter ele na cadeia, meter ele no xerindró, né? Ele dá nota para ele. Já que você deixou levar as notas, a prova dos alunos, agora eu vou dar uma nota para você. A nota que ele ia levar, um surdão, que fica uns três dias com o telefone ocupado na orelha dele. E aí comigo, Bruno Nogueira de me chamando de um outro fato que chamou a atenção, que vem de Paranavaí, pois não, Bruno? É isso mesmo, Sal. E tudo registrado, viu? Tudo filmado. Você aí de casa vai ver que as imagens realmente chamam a atenção e o caso inteiro chama a atenção. Isso porque um veículo, ele foi passar em uma rotatória, que fica ali na Avenida Heitor Furtado, em Paranavaí. E no momento em que ele passa na rotatória, cai um objeto de dentro dele. E esse objeto, a gente vai vendo nas imagens, é uma carteira. E essa carteira, pouco depois, um outro veículo, um caminhão que vinha ali atrás, o motorista para, o auxiliar ali, o ajudante, ele desce, pega a carteira e depois disso eles vão embora. E aí todo mundo estava com essa dúvida. Será que ele pegou essa carteira para levar embora? Nunca mais essa pessoa ali vai ver essa carteira na vida dela? E aí não, a história continua e continua por um lado bom. O que acontece é que eles postaram nas redes sociais que encontraram essa carteira e pouco depois, a dona dessa carteira que estava no veículo, apareceu e devolveram então o objeto para ela e tudo aí registrado pelas câmeras, Sal. Tá aí então. Então parabéns à atitude do pessoal ali do caminhão, porque tal o motorista e tal o ajudante, né? Num primeiro momento a pessoa falou assim, é, parou para pegar. Mas eles perceberam que a carteira estava caída, até o motorista, a carteira está caída, tá vendo? O motorista percebeu que ele até desviou para não passar em cima da carteira. Até um ciclista parado aqui que não viu a carteira, ele viu, o motorista viu, ele desviou para não passar em cima, o ajudante desceu e parabéns pela atitude dele, né? Porque ele poderia até falar para a gente anunciar aqui, mas não, ele colocou na rede social, já achou o dono e um merecedor de reconhecimento mesmo. Se todos que achassem alguma coisa fosse assim, né? Tem muita gente que acha dinheiro, que acha carteira, que acha celular, que acha isso, que acha aquilo, né? Se todos fizessem com essa atitude do bem, de cair na mão de uma pessoa do bem, mas tem muita gente que acha e não quer nem saber de devolver coisa nenhuma, não. Obrigado, Bruno, parabéns aos meninos aí pela atitude, tá bom? Olha, a moradora de Umarama é presa com mais de 500 quilos de droga, mais de meia tonelada de maconha.